Queres Coins para o FIFA e não encontras sitio onde comprar? Vai a Coins Mall! Fácil, rápido e mais barato vais lá encontrar! Usa o código NIGHTMARE e recebes mais 5% de Coins! Link na descrição! Eeeeeeeeeeeeeeee boas pessoal! Daqui é o Netmai! Estamos em mais um vídeo manos, para mais um Pack opening! é verdade, vocês sabem pelo título mano, é mais aqui um FIFA Pack Opening, e hoje mano, antes de começar aqui a abrir packs né, eu estou a gravar isto dia 1 de janeiro, dia 1 de janeiro ok, por isso, dia 1 a seguir ao ano novo, são mais ou menos 9 e meia, mais ou menos 9 e meia, sim, são 9 e meia, são 9 e meia, pronto, e a minha voz mano, está totalmente destruída, por isso, só virem aqui Nightmare Rouco com mó caraças e toda lixada da voz, é porque estou, estou a fudir mesmo mano, e eu estava para não gravar nenhum vídeo hoje, sinceramente, porque eu já tenho, tenho alguns vídeos adiantados para amanhã e assim, pronto, amanhã e assim, isto não faz sentido estar a dizer isto, mano, vocês vão sempre ver, como é óbvio, meio dia, e achei sempre um vídeo, mas eu hoje não ia gravar nada, porque não tenho voz, então ia gravar, amanhã digamos que gravava um bocado mais de vídeos, pronto, e então estou a gravar isto dia 1 de janeiro, tipo, são 9 e meia, e eu estava aqui no FIFA, tipo, já vamos jogar um bocadinho de FIFA, e vi que tenho uns packs, uns packs manos, fora de comum, eu vou-vos mostrar aqui os packs novos, que há só no ano novo, eu fiquei parvo, mano, e o Con Beast fiquei parvo, reparem-me nisto, mano, há 2 packs, ok, 2 packs de 100 mil, 100 mil coins, ok, com 24, o que é que isto é daqui, não importa, 24 items, que são todos players e todos raros, mano, não sei se vocês estão a perceber bem, mano, 24 items, são os 24 players e são todos raros, tipos, tipo, manos, é os melhores packs de sempre, estes jumbo rare, jumbo rare players packs, isto está tipo, e fiquei tipo, quando vi fiquei tipo, não, e depois tem piada, manos, eu andava a juntar, estava a juntar dinheiro para comprar um player, e então não tinha guito, tinha tipo 50 e tal mil coins, e então, antes de mais nada, antes de começar aqui a abrir packs e tal, vamos ver se é alguma coisa de jeito não, manos, porque eu não tenho voz boa aqui para barrar, por isso sai coisas boas, eu não posso barrar, porque não tenho voz, não é, estou, está rouco, manos, já o que dá, ir para a noitada, no dia de ano novo, depois ficamos com a voz toda lixada, por isso, manos, eu vou agradecer aqui ao Miguel Alves, sim, agradeço para ti, Miguel Alves, grande obrigado, manos, por meteres-me, dado aqui, digamos, algumas coins, Miguel Alves, digamos, deu-me, pronto, 200 mil coins para conseguir abrir aqui os packs, eu agradeço-te imenso, Miguel, grande obrigado, manos, grande obrigado, manos, não, grande obrigado, manos, manos, também eu nem me disse, se vocês quiserem mais pack openings, deixarem o vosso grande like aí no vídeo, não custa nada, dizem nos comentários também, o que é que é este, não tenho as vossas ideias para times, tipo, as vossas ideias sempre em geral, mano, ajudam imenso, passem no Facebook, canal, Twitter, Instagram, está na descrição, e FIFA Coins Mal, aí entrou no início, manos, mas se quiserem ver mais pack openings, FIFA Coins Mal tem preços super baratos, compre-lá as vossas coins, seguras, rápidas, easy, e em modo também, manos, está aí na descrição, use o código, em ambas, Nightmare, ou Nightmare VC, tipo, é numa e noutra, mas já, manos, não importa, vamos, vamos a fazer aqui o pack o brinco, manos, estou sem vós, eu estou um bocado com medo, manos, são 100 mil, eu sei, tipo, eu até vou dar aqui uma checada na Team of the Week, vamos dar aqui uma checada na Team of the Week, Team of the Week, onde também está a Team of the Week, eu acho que a Team of the Week, está boa, mano, não faço ideia, ok, não é isso que eu queria, manos, eu queria abrir a Team of the Week, mas não estou conseguindo, ok, está aqui, está aqui, foi, Team of the Week, mano, vou ver o que é a Team of the Week, o que é que temos aqui para sacar na Team of the Week, Runei Carta Preta, ui, quem é este sócio, dá para ver, ok, temos o Runei Carta Preta, aqui é os guarda-retos, os guarda-retos também é bom, para aí, ok, manos, temos o Runei Carta Preta, sinceramente, era o que eu quero sacar, é o Runei Carta Preta, se não sei, o Runei Carta Preta, esqueçam, eu parto isto tudo a meio, manos, Runei Carta Preta, vai para a minha equipa brasileira, what the fuck, mano, não fez sentido, para a minha equipa inglesa, manos, vamos aqui abrir o primeiro pack, promo packs, oh my god, 100 mil, isto é muita guita, mano, isto é muita guita, mano, isto é muita guita, se tenho dois remenios falam duas horas, não tenho tempo, pronto, vamos ver, vamos ver, primeiro pack, 100 mil, siga, o que é que abriu esta merda, mano, ah, não esta merda, para aí, está bem, está bem, sai, sai merda de jeito, sai merda de jeito, Vidic, mano, que é isto, seu merda, e, mano, vocês estão a brincar, isso é o seu merda, que é isto, mano, é o seu merda, o que é que tem aqui de jeito, o que é que tem aqui de jeito, manos, Charral, o Charral na balo bem, supostamente, listo é um transfer magra, não, para aí, deixa eu ver, quanto é que vale o Charral, tenho o Charral, ok, o Charral na balo bem, o Charral na vai, transfer list, manos, só-me seu merda, estão a brincar comigo, manos, quanto é que vale o Rodrigues, listo é um transfer list, é isso, seu merda, manos, estão a brincar, não, não brinca, como hoje é isso, manos, só-me seu merda, manos, só-me seu merda, manos, só-me seu merda, só-me seu merda, sério, isto leva para o Quicksale, neste sócio, Kalejón, Kalejón, este Kalejón também me parece uma boa merda, Kalejón, pois, Quicksale também, Jobetic, vales muito Jobetic, compare price, compare price, Jobetic, 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 não, não vale a pena, manos, perder tempo com o Jobetic, quem é este, Raketic, também me parece uma merda, parece uma merda, já, Raketic, Raketic, este não vai para transfer list, isto, pronto, não dá-me umas coins, Walcott, este tem ganda de cote, este gajo, vales bem ao Walcott, porque, quanto é que tu vales Walcott, este também dá para ir a transfer list, pronto, vai transfer list, mano, não está a ser uma merda, mas, não vou comer, o Vidic, vale bem, o Vidic, se quer, não vale uma pizza, mas pronto, o Vidic vale uma pizza, se calhar, o Vidic, é, é para transfer list, então, para dar-me umas coinzinhas, seu merda, manos, porque é que só-me sei merda nisto, a sério, faço um PECO princípio nisto, manos, a sério, ah, Quicksale nisto tudo, manos, olha, ao menos, há 11 mil coins, né, depois dá para abrir com os restos, mano, primeiro PECO sai merda, não acredito nisto, mano, ao segundo PEC, anda lá, segundo PEC, mano, traz merda de jeito, está merda de jeito, mano, merda de jeito, merda de jeito, merda de jeito, mano, dá uma carta preta, mano, uma carta preta, uma carta preta, que é esta merda, mano, o que é que foi isso que saiu, mano, o que é este otário que saiu, mano, quem é este otário, quem é este otário, mano, quem é este otário, mano, ah, isto é peta, depois logo vi, 6 mil, mil e tal, isto é uma merda, mano, o que é que saiu neste otário, o que é este, Loreto, mano, só me sai merda, mano, porque é que saiu merda, mano, porque é que me saiu merda, o que é que faz um vídeo para ser isto, o que é este, o Ruela, o Ruela, quem é este pisces, quem é este pisces, deste Bela, olha o Ramsey, vamos ser o Ramsey, fazer um arrozito, um arrozito de Ramsey, só me saiu merda, mano, só me saiu merda, assim, não faz sentido isto, vai-me dar para transfer list, pronto, vais para transfer list, isto, o Ramsey, olha, diabetes, diabetes, vamos a mostrar, diabetes, lendo, bales bem lendo, acho que este gajo é uma pizza também, deixa ver, lendo, vai para transfer list, está, para fazer umas coins, mais, bem nada de jeito, bem nada de jeito, junzinho, olha, junzinho, junzinho, eu tenho um junzinho na minha, na minha liga, deixa ver, isto vai me dar um bocado de pizza, mas pronto, mano, só me saiu merda, só me saiu merda, olha para isto, merda, tudo é mau, merda, meu Deus, um gajo rouco, vem fazer pack ou pringos rouco, isso é merda, pronto, mano, e foi isto, fazemos um pack ou pringos, isso é merda, vamos abrir gold packs, pronto, vamos abrir gold packs, pode ser que tenha mais short nos gold packs, não me acredito muito nisto, não é, um gajo abre packs dos grandes, é, pisce, vai ser aqui, não, pisce, isso aqui também, quick selling tudo, vou estar a perder tempo, vou gastar as coins todas, agora também estourámos as coins todas, não é, abrir packs já de novo, isso é merda, mais valia, está quieto, quick selling, ok na bag, será que vale bem, vai na bag, se ver quando é que tu vales, o cara, se calhar vale bem, às vezes há aqui silvers que valem todo, é, uma pinça, é, aquilo está a dar coisa a mais, olha isto, está a mandar wheeling, ah, plane de resféria, licença, tudo reclamo, ok, olha isto, agora é, grimmcy style, isto dá guito, isto dá guito, ok, cartas químicas de um guito, mas estamos seguindo as merdas, mano, eles vêm fazer pack ou pringos, tentar variar, fazer pack ou pringos, anos novo, isso é merda, não é, enfim, manos, enfim, quem é este gajo, quem é este gajo, quem é este gajo, está a dar, quem é este gajo, quem é este gajo, quem é este gajo, este gajo, este gajo, nada, nada de jeito, este gajo, enfim, mano, vai estar rouco, fazer pack ou pringos rouco e sai merda, como é giro fazer pack ou pringos roucos, vamos abrir outro pack, outro pack, skip, mano, skip nesta merda, quem é este gajo, este teleburg, este tal é merdas, ok, sai cartas ou menos para trainings e o caralho, vamos embora, quick sell no resto, sai merda, manos, merda, vou ver, este pack vou ver, vamos ver então, vamos ver, quem é o senhor que vai aparecer ali, na puta da cara, olha lá, tenho um neymarzinho, tenho um neymarzinho, tenho um neymarzinho, a ficha, olha, base, base daqui, tu é que devias vazar daqui, mano, tu é que devias vazar daqui, para ser estes, estas merdas vazavas, era tudo aqui, não era uma ideia, por acaso, vazaste tu é que para dás isto, mais valia se és aqui espontas ou não qualquer do mapa, não fez sentido, o que é que vais dar tu, bom sofá, está bom sofá, só sei merda, 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 sério, não me acredito como é que eu abri aqueles dois packs, os melhores packs de sempre, sai piss, pixel, que este gajo balbué, que este gajo balbué, não sei, esse gajo não balbuí, mas pronto, balbuí, isso bem parecia, certo tem que ir algumas cartas de, nada, quick sell em tudo, isto é só estar a guito, mano, só estar a guito, não há coins para não, não há eitava coins, não sei nada, não sei nada, olha, quem é o tóneve, quem é este gajo, tóneve, 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 não estou nem aí, ah, bocado de piss, vale a pena, é um bolhote, nada, nada de química, nada é, quick sell em tudo, isto só sai merda, só sai merda, fantástico, vou fazer pé com o brinco, para nada, sem boss e o caraca, é sempre quick sell aqui, é sempre para amar, outra vez, mais merda isto, só merda isto, vamos ver, vamos ver, que este, este vai sair merda depois, é o normal, normal, por causa do ultimo pack, vei lá, olha, carrilo, se calhar vale bem, olha o Demirel, grande bigode, carrilo, quanto é que vale carrilo, quanto é que vale carrilo, aqui, se calhar vale um piece, não é, mas pronto, aí sabe, vale um piece, vale a pena, ao menos sem cartas, olha coins, não é, cartas química ao menos, ao menos sem cartas química, manos, unlock, mais coins, agora quick sell no resto, será que não vai fazer, ah, dá para fazer mais dois, ao menos, dois packs, mais dois packs abertos, para si merda, não é, mas pronto, tem mal, tem mal, e aí está, Tarabat, olha, tinha este gajo, tinha este gajo, que é uma merda, não gosto nada de Tarabat, já tive melhores jogadores, Tarabat é um bocado pisse, temos que ir, Tarabat é um bocado pisse, ok, mais coins estouradas, estamos aqui deste lado, isto vale a pena guardar, gladiator, olha, pode ser, pode ser, pode ser, vou colocar as cartas química que eu posso achar, é para começar a guardar, mano, então comecei a guardar, último pack opening, mano, último pack opening, aqui da noite, não é, dano novo, que está a ser um caralho, está a ser um caralho, e aí está, correia, mano, correia, correia, mas é daqui para fora, é para, deves valer tottel, mano, para cá-me, para cá-me deves valer tottel, deixa ver, para cá-me deves valer tottel, exato, mal-lhes um caralho, mal-lhes um caralho, não serve para um caralho, isto está, mano, explica-se algum gays, gostei, apetece-me estar ao resto as coins, mostrou o resto as coins, então, não é apetece-me ficar sem coins agora também, apetece-me não ter mais coins, quem é este gays, Whitehead, se fosses preto era um bocado estranho também, um bocado estranho, olha, se valesse isto, não me importava nada, pá, não me importava nada, sinceramente, não me deste para o trabalho, vejo que excel, mano, estou com paciência para te aturar, vejo que excel, vale a pena, vale a pena, agora apetece-me estar ao resto as coins, vamos abrir um bronze, é ver se sai um informe, é ver se sai um informe, mano, aqui, olha, está, olha, bom sócio, bom sócio, para dar que excel é bom, estourar as coins, mano, há que estourar as coins todas, então, olha, olha, fiquei sem coins, vamos estourar aqui, vou ficar a zeros agora, agora é ficar a zeros, agora é ficar a zeros, agora é ficar a zeros, é para ficar a zeros, isto está, olha, olha, pet, mas valei total, queres ver, valei de caralho, queres ver pet, queres ver pet, olha, valeis bem, valeis bem para deitar as foras, muito bom para deitar fora, mano, que excel, está agora para abrir outro, não, olha, dá para abrir mais um, isso é uma carta preta bronze, é possível, não é, isto agora, não dá merda isto está, nada de jeito, nada de jeito, excel em todos, só para estar a coins, mano, para ficar a secos, o que é a gente vê aqui as promo packs, melhores promos de sempre, isso é merda, next year, o caralho, take me here, next year, biggest time, best pack, da jumbo para a carreira, is here, is here para da merda, manos, não vale a pena fazer a pack, sinceramente, não vale a pena, pronto, mas, sempre uma merda de packs, mano, sempre uma merda de packs, take me here, não há mais, take me here, no I, no longer have this pack, tive uma foto aí que Runei, porque é que não viaste para mim, era Luhaz, era isso, o Runei podia ter vindo para mim, manos, vinha o Runei e ficava ali com um puta de um meio campo do caralho, manos, whatever manos, deixa o vosso canal de like, não é, mano, se gostar um 10 pack, comprei de merda, não é, gostar de coins para não sair nada, é basicamente é isto, pá, passem pela feed for coins, mal, manos, e comprem lá as vossas coins, e vão usar sempre aqui o canal ao máximo, estou a rouco, peço desculpa por isso, tentem fazer um pack ou pring, o melhor possível, mas também saindo merda, é um bocado complicado, não é, por isso, manos, deixa o vosso grande like, vejo-vos no próximo vídeo, pá, de um pack ou pring, que saia pelo menos gotões bons, fiquem bem, e foi!